Fala aí pessoal Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Sky Arts World, jogo exclusivo para a Nintendo Wii. Se eu ensinar o ar aqui então, por nosso último vídeo, se vocês se lembram bem, estamos em Feral Woods, vamos visitar o Other Dragon e conseguimos o primeiro pedaço da canção do herói. Aqui está bonitinho, temos mais dois pedaços para pegar em dois dragões diferentes e depois a gente pega o guardião de Skyloft. Estamos aí com 25 horas de jogo, vamos lá. Eita jogo grande da bexiga, falaram que Sky Arts World era grande, não acreditei, me ferrei né, é parte da vida. Bom, vamos direto para o céu e vamos para o próximo objetivo então. A gente tem duas opções, eu não sei se tem uma ordem cronológica para a gente fazer, eu posso tanto ir para o Eldin Volcano quanto para o Lanayru Desert. E sei lá, que para onde eu vou cara, eu não sei ir para onde vou, olho até e não darei nada. Deixa eu ver aqui. Vamos para o Lanayru Desert, que provavelmente é o mais complexo, então vamos fazer antes né. Senão o barato vai ser louco, deixar as coisas pior para depois é ficar postergando o que não dá para postergar né. Bom, mas se dá água, apesar de demorado, foi bem fácil né. Olha o pessoal ali, os cavaleiros. Cavaleiros dos pássaros. Agora vamos ver como é que vai ser o Lanayru Desert né, se vai ficar muito tempo em puzzle ou se vai ser uma coisa simples também. Se bem que eu nunca vi um dragão lá cara, mas eu não lembro de ter visto um dragão. O único dragão que eu tinha visto efetivamente foi o dragão da água né. Só se eu estou ficando com um problema de memória né. Será? Mas vamos procurar né, fazer o que? Deve ter pistas lá embaixo, espero eu. Bom galera, agora o que nós vamos ter que fazer é uma coisa linda, maravilhosa né. Porque não sei por que diabos, sinceramente nós não temos como ir para o início né, neste mundo. Então nós vamos ter que iniciar aqui, neste Stone Caché aqui. E a partir dele a gente vai voltar para as Mining Facilities né, do Lanayru Desert. Então nós temos que ir lá para o comecinho do mundo né. Para deixar tudo mais difícil, não tem como acessar direto. Então nós vamos ter que fazer o seguinte ó galera. Primeiro, vamos desmarcar isso aqui. Não, peraí. Aí fica difícil também né. Desmarca isso aqui. E vamos de novo, vamos de novo no mapa. E agora marca aqui. Aqui e aqui. Pronto, vamos só seguir a nossa trilha então. Que a gente vai ter que ir lá para o comecinho né. Onde Judas perdeu as meias. Que as botas. Hum, botas. Ele perdeu a meia hora atrás. Ai não, calma aí. Calma, não precisa de violência não. Sim. Violência. Olha uma Tumbleweed. Tumbleweed are rolling in this little town of west. Here we go, the sherry gate, our main protagonist. Sun is setting high when the narrative is told. You the golden side, this story we want pulled. É cara. You are those, mano. Tá, vamos atravessar esse portal desgraçado. E vamos lá para o comecinho né. Vai ser um pouquinho parecido com o caminho para o shipyard né. Só que vai ter uma divisória bem interessante que vocês vão notar rapidinho. Tá. Tem que dar todas essas voltas aqui né. Vamos cortar umas gramas. Uma sopa. Oiê. Pronto, morreu. Isso também. Dois lixos. Dinheiro. Dava demais. Tá, vamos trocar aqui, vamos ver. Tchim, ô droga. É só começar a gravar que eu espirro. Parece que é um tiki que eu tenho. É que eu tenho um tiki, tiki nervoso, tiki, tiki nervoso, tiki, tiki nervoso. Não tem nada para subir né. Fazer tudo na pernada. Que delícia cara. O que que é, Bayaku? O que que é? Vai embora. Vai explodir com teus brother ou seja lá o que vocês fazem. Ai, caraca. Desgraçado. Errou ferro rude. Tá, agora a gente vai ter que ir para esse aqui. Não. Sai feio. Oi, tu é muito bonito que tu é. Sou, sou sexy. Eu sou sexy e eu sei o que tu é muito bonito. Cara, provavelmente essa parte do Mineiro Desert vai ser dividida em dois vídeos, cara. Pá, porque andei dando umas pesquisadas aí, ó. E é muito grande, né. Vamos ver. Bombas. Para bailar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. Para bailar, isso aqui é bomba. Se bem que nem precisa, né. Nesse aí. Ah, dinheiro. É. Cinco de gold, cara. Cara, não é gold, é rupee. Calada. Para mim é tudo gold. Um monte de gold. Um gold aqui, gold para você, gold para mim, gold para todos os mundos. Deixa eu ver agora. Agora é só bater aqui. Ativar o sistema. E teremos o caminho um pouquinho mais livre, né, cara. Que é esta zoeira que nunca acaba. Vai, para o alto. E avante. Perfeito. Agora, a gente ativa esse aqui. E consegue voltar, né. Ah, não, eu não quero falar contigo, ô babaca. Ô babaca. Tacão aí. Ai, ai. Ô diabo. Ah, o bicho que eu nunca mato, né. Acho que na série eu não matei um desses. Da maneira tradicional. Tá, quer saber? Eu vou matar vocês da forma apelativa, como eu sempre faço. Vai, bicho. Birodjus, birodjus, birodjus. Vamos pegar os bagulho. Vamos lá. Então vai precisar de sapatos novos. Eu quero dinheiro. Quero amor sincero. E zé que eu espero. Tá, chega. Vamos pegar umas vidinhas aqui. Uma sopa. Que já me tiraram um monte de vida, né. Onde que são. E vamos pegar o carrinho novo. Vai encher meu saco se eu passar, né. Então tu morre agora. Ah, droga. Vai, beetle. Direitinho, cara. Como a gente treinou. Não, na cabeça não. Também. Cabeçudo. Que isso. 70% do corpo do bicho é cabeça. Restou um caulezinho. Falamos pra vocês, otários. Eu tenho que ir pro início da fase de vocês. Haha, esmeraldas. Gratia. Não, mas pera. Não é aqui. Ô, droga. De novo. Então quer dizer que o senhor está perdido. Eu não tô não. Eu não tô perdido não, cara. Esse é o network? Deixa eu ver uma coisa. Preciso levar esse carrinho pra cá? Não, não preciso. É só ir andando, né. Ah, caraca. Morcegos. Morceguinho, morcegão. Eles querem me pegar, mas eu não vou deixar, não. Eu saio correndo, feito um alemão. Do tráfico de drogas, eu sou o mestre. Foda-se o chefão. Wait, what? Tá. Chegamos onde a gente tinha que chegar. Aleluia, né? Agora eu quero ver... Por que diabos? Eu não tinha um ponto de save aqui. Ei, você aí. Fala. É meu amigo Link? É mesmo? Você veio até o lugar perfeito. Na hora perfeita. E tem algo que eu quero te mostrar. Sobe aí. Não vou. Eu não quero. Demônio isso aí, né. Ó, tem que ativar isso aqui, né. Vamos só salvar? Pra fingir que ativou? E é nóis. Vamos por aqui. E eu não vou falar com o cordão. Ah! Olá, olá, Link. Oi. Como tá sua busca pelo fogo sagrado? Encontrou? Eu tava morrendo de vontade de ouvir o que tinha acontecido. Eu encontrei todos, cara? Então, depois dessa aventura, você encontrou. Legal, Link. Sabe, eu acho que é hora de eu te falar o que eu descobri sobre a lenda do Três Dragões. Hum. Tenho certeza que tem uma área secreta próximo a esse deserto. Sabe, tem uma passagem que é bem pequena que eu não consigo usar. E alguma coisa me diz que o Dragão do Trovão vive lá. Os robôs estão conectados a ele. Eu tenho certeza disso, cara. O Dragão do Trovão, os robôs. E essas pedras temporais. Que aventura, cara. Valeu. Tá, então. Vamos passar por aqui. Fazer todos os Paranauê. Fica tudo de boa, né, velho? Vai ficar tudo alisblau. Mira direito, Link. Com essa garra aí. The Claw. Aqui encontrou o The Claw. Vá, 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 The Claw. Deu? Não, não deu nada. Eu digo quando deu. E não, terminou minha zoeira. Porque a zoeira é never ends, cara. Pronto. Vamos entrar. E vamos ver aí. Onde é que está essa bendita passagem? Line of Root Caves. Olá. Foguei aí. Eu não lembro dessa passagemzinha ali. Hum? Vou aproveitar e vou recarregar meu estoque de bombas. Eu estou quase sem. Para bailar, isso aqui é bomba. Para mexer, isso aqui é bomba. Para apantar, isso aqui é bomba. Dá para carregar... Eu não lembro quanto eu consigo carregar. Tem uma bolsa de bomba, né? Acho que dá para carregar 15. São 18. Não, são 15, cara. Tenho certeza disso. Tenho certeza? Porque não são 20? São 20. Babaca. Ah, que droga, cara. Sempre erros números. Jogo ruim. Tá, pronto. Vamos ver, vamos só dar uma sentadinha no banco. Usa esquenta banco aqui para aumentar o meu HP. Saudades HP. Cadê meu HP? Tem pedras bloqueando aqui. Vai! Bayblade! Ah, Bayblade! Bayblade! Deixe ela se derrubar. Oh, era aqui mesmo, hein? Eu acho que eu nunca fui para essa área. Nossa, quanta poeira! Levantou poeira. Levantou poeira. Poeira. Cala a boca. Não, cala a boca nada. Nunca calarei minha boca. Opa, tem um bichinho aqui. É uns besouros rola-bosta. Vem aqui. Vem aqui. Vem, vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Pronto, peguei um. Ela era o Ant. É a formiguinha, cara. Nós somos formiguinhas. Estamos dançando. Temos poderes mágicos que você não conhece, não. Ih! Foi para a Nárnia. Todas as formigas vão para a Nárnia. Vocês não sabendo, hein? Mas é lá que elas se escondem. Tem mais aqui. Formiguinhas. Calma. Peguei. Vou pegar outra, vou pegar outra. Peguei. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui nas bombas, né? Vamos deixar uma aqui. E vamos deixar uma aqui. Ai! Caramba! Será que se eu tocar a minha harpa, aparecer alguma coisa? Eu ia lhe chamar. Oh! Enquanto corre a barca... Boi-oing-oing. Você me deu o quê? Oh! Monster Clock eu nunca acho. Meu Deus, cara. É o dia mais feliz da minha vida. Tá, não é. Mas é um dia raro, né? Ah, vamos manter isso aqui. E vamos ver se é para cá. Essa saída secreta aí. Que eu nunca passei por esse bagulho. Muito óbvio para ser uma saída secreta, né, velho? Opa! Esse é o Lai-Nai-Ru Gorge. As lendas contam que existe um dragão que é fiel à deusa e está aqui, né? Que desapareceu o negócio e fica trazido na hora. Lai-Nai-Ru Gorge. Hum, interessante. Sinais indicam que uma civilização antiga estabeleceu um ecovento aqui como depósito de timesheet stones de alta qualidade. Consequentemente, o terreno é subdividido com equipamento de mina remanescente. Assim como carrinhos e todas as tracks, né? Lai-Nai-Ru Gorge. A última das áreas do Lai-Nai-Ru Gorge. Ah, lá vamos nós com um puzzle de carrinho, né? Que bom. É, quero ver encontrar esse dragão, cara. Aproveitar, vamos salvar aqui, né? Que é melhor. Uma sopa. Pronto. Tá, vamos começar a zoeira, né? Porque a zoeira não é ver antes, então tem que começar rápido. Primeiro, algumas bombas. Depois, beetle. Pra quê? Pra mais bombas. Tá, tem que ter uma chave pra lá. ver, vamos jogar. Aqui. É nóis. O que será que tem naquela placa? Eu quero ler. Sou Maria, eu sou João. Seja o meu de nascimento, sou cidadão. Entrada para a área à frente só é permitida pelo Thunder Dragon. Ah, sério que uma chavezinha vai me impedir de chegar ali? O que é isso aqui? Eu sou o He-Man. Sou o esqueleto do He-Man. Ah, legal. E era um monte de formiga. Tá, mas isso não me ajuda. Se você não me ajuda... Então vamos procurar por outro canto. Esse bagulho, né? Nem pra ter uma... Eu queria ter um chaveiro comigo, né? Seria muito mais fácil. Vamos sentar aqui um pouco e apreciar a vista do deserto. Pronto, cansei. É chato. Aqui tem que ter uma Time Shift Stone. Olha! Uma cabeça! Oi! Meu Deus! É um demônio! Getsuga? Será que isso aqui é o Thunder Dragon? Tá morto, rapaz. Tem umas correntes aqui. Que estranho. Tá, e pra encontrar lugares pra cá. O que é isso aqui? Tá, é uma track. Opa! Deixa eu ver pros lados, né, cara? Se eu descer mais... Deixa eu dar uma olhada que eu tô meio perdido nisso aqui, né? Eu preciso de uma Time Shift Stone em qualquer lugar. Mas eu preciso de uma. Tá, vamos... Vamos quebrar o que tem aqui. De pedra? De preda? E vamos ver se a gente consegue resolver esse puzzle, né? Explode-te! Arrogantes! Tá, não tinha nada. Deixa eu pensar. Precisa usar isso aqui. Precisa fazer uma limpeza aqui pra ver se funciona. Mamãe sempre disse que quando as coisas você não encontra tem que fazer uma limpeza. Será que se eu tocar uma musiquinha? Eu ia lhe chamar enquanto corre a barca. Tá, não funcionou. Agora deixa eu ver uma coisa. Tem só tracks pra lá. Eu tô intrigado com aquela pedra. Aquela pedra que eu deixei ali. Vamos tentar uma coisa bem idiota. Tá, é que eu acho que vai ser impossível, mas tu consegue carregar isso aí? Não, né? Tá, então vamos pro plano idiota número 2, beleza? A gente vai pegar e vai jogar a pedra com a bomba em cima da pedra. Duro como pedra. É indestrutível. Então aí a gente já tem uma dica aí, né? E se eu tiver que colocar a pedra aqui em cima? O que faz um pouco de sentido. Agora eu quero ver carregar aquilo. Tá, vamos tentar. É a única opção que eu tenho, né, cara? Não tenho chave, né? Não tenho chave, né? Não. Tá. Vamos tentar pegar, então. Vamos carregar a preda. Nossa, mas é pesado isso aqui, hein? Meu Deus. Trabalha! Trabalha! Grande e grosso parece até um cipó. Após que vai rolar, né? Mas é claro porque não iria. Sumiu a pedra. Essas network? Tá aí. O Cusen resolveu o puzzle. É isso mesmo, produção? Então acho que a pedra não era tão essencial assim. Ah, não, pera. Não tem uma pedra mais próxima? Algum pezinho de papel? Algum bagulho assim? Eu tentei dar um Sky Strike no... No... No cabeça de botão ali? Acho que não, né? Vamos tentar. Getsuga? Tenshou. Não. Tá aí, ela não fala nada. O que eu tenho de item? Não parece que nada vai ser útil aqui. Rosewood! Trabalhem! Trabalhem, escravos! Trabalhem, escravos! Trabalhem! Cara, rapaz... Tô perdido agora. E se eu pular? Será que eu morro? Pula! Tá, eu morro. Droga. Jogo ruim. Ai, que dor. Que não voltou aquela pedra, né, cara? Hum... Isso é um problema. Ah, não, mas eu sou idiota. Aquele armiós babaca. Aquele armiós é um babaca. Um babacão. Ó, tipo, ó. Dá pra ver... Que... Aqui, não, não, não. Assim também não dá, né? Será que dá pra passar pelo meio dos tracks? Não, não dá, não dá, não. Não, é que, tipo, ó. Eu tô vendo, lá no fundo, um negócio pra jogar com pedra de Beetlejuice, né? Talvez aquilo ali seja o que eu preciso ativar. Só que... Tá meio longe da bomba, né? Tá meio longe, né? Que nem aqui. Também não fez nada, né? Se não te ativar. Essas são os inúteis. A gente somos inúteis! E aqui eu não tenho nada pra fazer peso, né? Sinto falta daquelas Heavy Boots. Deixa eu tentar. Eu tenho 90% de certeza que não vai dar, tá? Mas o seguro morreu de velho. Vamos lá. Rápido. Mais rápido. Vai, bicho. A gente juntei o dia todo. Bichinho. Vamos. Cara, como é lento isso aqui, hein? Quero ver se vai começar a apitar antes de a gente chegar. Não, 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 não. Jogo ruim. Tá, então eu tenho só mais uma teoria. Se não, eu vou dar uma cortadinha e eu vou tentar pensar, tá? Espera aí. Exploda e bomba. Exploda e bomba. Bomba. Bomba, 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 bomba. Não deu certo. A gente já volta. Corta pra mim. Prontinho, pessoal. Voltamos. Cara, eu fui olhar pra cá e eu vi um negócio brilhante, né? Eu pensei, não. Não é possível. Não é possível que seja aquilo. Aí tem uma chave lá no quinto do inferno que é uma nesga. E acho que dá pra pegar com isso aqui. Pronto, trouxe pra mim, né? Cara, tipo, isso foi meio tosco. Na verdade, isso foi muito tosco. Tem um gosto meio roxo. Exatamente. Então agora dá pra abrir o botão, né? Abriu. Jesus. Essa aqui é a entrada do dragão do deserto, né, cara? Agora vamos pegar aqui minhas garras de lobo e vamos usar os brothers de transporte. Aquele ali, bonitinho. E depois no algo. Não. Isso. É só mirar direito, criatura. Vamos, criatura. Você consegue. Ih, que som horrível é esse? Ah, era aquilo ali. Deixei escapar, né? Que eu sempre deixo escapar. Tá, vamos... Vamos devagar agora. Peguei! Peguei a mariposa. Espera aí. Opa! Estocada! Agora eu consegui. Uhul! Oh, digman aí. Dig, 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 dig. E aí, brother? Tem muitos timeshift stones aqui. Você tem permissão do mestre dragão do trovão para vir aqui? Nós íamos transportar essa timeshift stone para ele agora. Existem muitos monstros. Cuidado. Ok. Não se preocupe comigo, velho. Eu sou o The Hero. Passa. E segura para a minha entrada. Valeu. Meu Deus. São muitos. Caraca, quando eles disseram que tinham muitos monstros, eu não estava brincando. Nossa, tomou só uma porrada, né? Otário. Cortei no meio. Que bom. Padre Marques. Padre Marques fez o meu cotão. Morreu você também. Você também morreu. Agora aperta o botão aqui e continua. Prossegue o caminho, segue o baile. E... O sub-sub-sub-sub-lato-nicto, como eu sempre falo. Na frente. Na frente que é melhor. Vai ressustar, né? Pronto. Morreu tudo. Tut-em-o-pile. Tem mais um ali na minha frente, cara. Toma. Mais. No chão tem o I.U. Ô diabo. Pronto. Morreu. Cadê o botão? Posso estar aqui em cima, né? Tem uns meus gramados aqui, né? Uns gramados. Atacado. Normal. Já sei como é que é. Minha casada. Perda total. Fico sem móveis e TV. E ainda vou ouvir mané. Não se mudou de lá. Por quê? Agora vai dar brete. Tem que ser muito rápido. Super fantástico. Pra mim é prático. Já vou treinando pra virar bandido. Super fantástico. Pra mim é prático. Mas pra você não vai ser divertido. Se eu moro mal, eu durmo no chão. Tá, peraí. Agora muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Judite. Tá. Vamos de let it go aqui. E aperta o botão. Aperta o botão. E agora? Lá. Vamos lá. Vai seguindo. Agarrado. Tá amarrado. O bagulho. O ventinho. Calma. Isso é perigoso. Você está brincando com fogo. Não irrite o Yeti. Não vai gostar de ver ele irritado. E... Vai. Boa. Aqui tem mais um bagulho pra restabelecer energia. E espera. Espera. Yeah. Estou conseguindo, cara. Let it go. Não dá pra descer ainda? Ou não? Eu não desço também. Desce ou não desce? Tá, calma aí. Ali em cima. Aristócrã. Eu não desisto. Não desce? Mas tranquilo que eu pensei essa parte aqui. Agora o Vieta vai e nós vamos no estilo Homem-Aranha, né? Estilo Superman. Ali. Ali também já se iluminou. A noite da floresta. Agora iluminou. Agora iluminou. Vira, 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 homem. Vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Vira, vira, vira. Ah. Monte de morcego. Esse é o coletivo de morcegos, né? Um monte de morcegos. Coletivo de lobo é o Cateia. E coletivo de morcego é o monte de morcego. Rápido. Ali. E agora? Ali. Pronto, consegui, cara. Os Network. Ai, não. Não vem aqui, Amoeba. A-M-O-E-B-A. Amoeba. A massinha gigante que vem cá. Vamos pegar o Smadiali Blob, como eu sempre pego, né? Acho que quase todo episódio tem uma Jelly Blob. Que, meu Deus, eu amo Jelly Blobs. Eu adoro Jelly Blobs. Jelly Blobs são top. Com licença. Ô, diabo. Vamos lá. Eu vou te cortar. Pronto, cortei. Eu consigo subir? Não. Ah. Rose Whip, né, cara? Pera aí. Rose Whip. Pronto. Que difícil, né? Muito, cara. Meu Deus, não. Para de vir esses Mucks. Sai daqui, Mucks. Ah, começou as armadilhas. Desejo a todas as armadilhas, vida longa. Venha. Balançou. Ah, eu sou muito top. Peguei uma florzinha. Ancient Flower. Que bom. Já tenho três dessa, né? Que eu não uso nunca. Mas eu tenho. Grande e grosso. Parece até um cipó. O que que eu tô falhando? Olha, um monstro de um olho só. Meu pinto e meu pinto são iguais. Ai, 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 ai. Nice. Eu não sei se meu cunço é pino ou sim. Meu pinto, que é grosso demais. Meu pinto são iguais. Ó. Vai nascer o negócio aqui, né? Ah, nice. Agora não dá pra passar. James, o garoto está com sede. E não temos nada para beber. Tu não sobe aqui? Ah, tá. Tem que ir pelo, pelo tempos dos passados, né? Força aqui. Ah. Vida. Mais vida. E agora puxa o bagulho. Me espera, sou. Ai, não. Para. Tando aqui. Pronto. Ah. Não, 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 não. Essas coisas, não. Não, não, por favor. Isso, isso aí, não. Tudo menos aquilo. Esses daqui eu até aguento. Para. Meu Jesus. O negócio solta a missa. Os demônios aqui tudo. E quebrar isso aqui. E agora, virou o olhinho para cá. Aqui, filho. Morreu. Otário. Não me xinga, cara. Xingo sim. Não. Olha. Tem que ser com o Rose Whip. Tem que ser com o Rose Whip. Trouxe o Rose Whip. Pronto. Chicote de Rosas. Pronto. Vamos seguir o caminho. Agora a gente vai voltar lá para o início, né? O Papa vai levar o carrinho. Carreir nas bolas. Ali eu vou precisar detonar. Morreu. Otário. Conte-me mais. Sobre essa zoeira. Agora eu preciso detonar ali. Ah, tem uma bombinha ali no canto, né? Então dá para pegar com o bicho, né? Espera aí. Agora vai ser o modelo... O modelo da reserva dinâmica, né? Olha só. Olha, pega aqui. Olha para cá. E detona! Tudo bem. Isso aí mesmo, né? Muita dor. Pouca dor. Mentira, é muita dor. Pouco lucro. Venha! Morreu tudo. Ai, não. Não acredito. Como é que eu fui? Ah, temer. Yare, yare. Bom, pelo menos o negócio já não está mais ali. Tem que preparar a espada de Jó. Escravos de Jó jogavam o pó. Um no outro ficavam lotões. E ninguém sabia por quê. Porque as pessoas não tinham pesquisa sobre drogas naquela época. E não sabiam o que faziam mal. Ó. Essas minhas músicas estão, cara, bem melhores, né, cara? Vai vir uns bichos. Detesto, vocês. Detesto. Vai. Tudo junto. Nossa, matei na hora. Meu pior pesadelo. Eu matei na hora. Tá, vamos lá, carrinho. Estou te levando com os cristais. Toda essa trabalheira é só para levar o carrinho aqui, né? Você acha que a vida é fácil, mas ela não é. Oh. Aleluia. Aleluia. Carrinho foi chegar. Isso é uma bênção, cara. Olha ali. Olha o que vai acontecer ali, cara. Oh. Oh. Agora ressuscita. Olha o dragão do trovão aí, ó. Thunder Dragon. Agora vamos ter que perguntar para ele, né? Ouça, dragão. Eu quero uma música aí, por favor. Ah, olá. Eu não tive um visitante com você faz algum tempo. Você é um humano, não é? Deve ter alguma razão para vir até aqui. O que que foi? Hum. Entendo. Então você é Link dos Céus. Mas não é um nome muito expressivo, é? Que tal eu adicionar um modelo de número para o seu nome com meus amigos aqui? Talvez LD Link 16? Ah. Você não gosta do som disso. Que vergonha. Bom, o que eu posso fazer por você? Você disse que você precisa que eu te ensine uma canção? Pera aí. Você não disse que veio do céu, Link? Então você é o herói escolhido pela deusa, não é? Entendo. Bom, isso é algo. Mas eu devo me desculpar. Sabe? Eu não posso te ajudar. Eu tenho força suficiente para conversar assim, mas como você pode ver... Eu estou doente. Eu não consigo cantar. E pensar que foi a deusa que me deu essa importante tarefa. Eu me sinto muito envergonhado. Hum, quer dizer que tu não... Tu não vai cantar porque tu não consegue. É isso mesmo, produção. O dragão não vai cantar porque está malzinho. Você está malzinho? Está dodói? Os robôs estão preocupados comigo. Então eles plantaram uma semente da árvore da vida. A fruta diz curar qualquer doença. Eles plantaram por ali. Mas não cresce. Eu acho que é o fim para mim. Plantar uma semente... Da vida. É mesmo? É isso mesmo, produção? Bom, então vai lá e vai pegar as sementes. Mas bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game The Legend of Zelda Sky Earth World. Jogo aí exclusivo para o Nintendo Wii. Se curtiram o vídeo, deixem o like. É todos os favoritos. Se são novos no canal e curtem Let's Plays, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!